Música 196 anos de independência do Brasil, uma data histórica que no decorrer do tempo teve um papel fundamental para consolidar a nação e a pátria. Este é o tema do desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano. Sobre a participação do Exército no desfile, eu converso agora com o Coronel Botelho. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui na TV NBR. Antes de a gente falar um pouquinho do desfile cívico-militar de 7 de setembro, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi a participação do Exército na consolidação da nação e da pátria, que é o tema do desfile deste ano. Bom, a própria independência do Brasil, que caracterizou a nossa formação como país independente, ela teve uma participação muito marcante do Exército. Logo após a independência, nós tivemos várias revoltas contra a independência e o Exército teve uma participação decisiva na consolidação da independência do país. Então, nós temos essa semana, vivendo esse momento cívico nacional que é oculto à nossa independência, nós não temos como não nos lembrar da participação do Exército, que não só naquele momento de consolidação, mas ao longo de todo o século XIX e o próprio século XX, continuou participando da vida da nação, consolidando o país como nação independente. Como, por exemplo, durante a proclamação da república, depois nas participações que o Brasil teve nas duas grandes guerras, sem dúvida o Exército teve uma importante participação na consolidação do país. E a gente pode dizer que o Exército surge ali em 1822 com a proclamação da independência, mas também tem aquela data de 1648 na Batalha dos Guararapes. Qual que é a data que a gente pode definir aí como sendo a data inicial do Exército no Brasil? É, aí sim é muito interessante, porque o Exército, nesse sentido, né, quando remonta a data da sua criação, aí sim ele mais profundamente participa da própria formação da nacionalidade brasileira. E nós consideramos, historicamente, a data de criação do Exército brasileiro, a expulsão dos invasores em 1648 nas Batalhas do Guararapes, que foi justamente o momento em que a nacionalidade brasileira foi formada por aqueles que brasileiros natos aqui se uniram para expulsar o invasor, organizados militarmente para uma campanha militar, e ali então se confunde a própria formação do Exército brasileiro com a formação da nacionalidade brasileira, né. Como disse um general Flamarion Barreto, né, em 1996, numa exposição dele, né, o brasileiro nasceu em Guararapes. Agora, nessa consolidação no decorrer do século XIX, depois da Independência, houve figuras emblemáticas que a gente pode citar e que são personalidades que moldaram essa nação brasileira, essa pátria brasileira. Sim, claro, uma personalidade, sem dúvida, mais emblemática para nós, né, o Duque de Caxias, que não só participou das campanhas de consolidação da Independência, como logo em seguida participou também como grande chefe militar de outras pacificações ao longo do país como um todo, que garantiram a nossa integridade territorial e como nação, principalmente ali naquela fase crítica que foi no século XIX, e depois o Duque de Caxias, como um grande estadista, né, consolidou as bases para que o Brasil, então, se tornasse uma república que definitivamente se afirmasse como nação independente no Conselho Internacional. Agora, o Brasil tem uma dimensão continental, Norte, Sul, é um país grande. Outras figuras ligadas ao Exército também tiveram esse papel? Sim, claro, como fizemos, né, remontando a criação do Exército, lá no século XVII também, no início do século XVII, por volta de 1615, 16, o Alferes Pedro Teixeira, né, foi um dos grandes responsáveis pela exploração e a consolidação na ocupação da região amazônica, como nós a conhecemos hoje, a Amazônia Brasileira, né, e já no século XIX, início do século XX, o Marechal Rondon foi uma figura importantíssima já na consolidação da fronteira oeste do país, no lançamento das linhas telegráficas, né, na civilização, na integração do indígena ao povo brasileiro, são personalidades que nós podemos citar realmente, que partindo da ação militar do Exército brasileiro, tiveram uma presença marcante na formação do país. Agora, expandindo um pouco a nossa conversa, no século XX, a gente tem o Exército, as Forças Armadas se consolidando no país e no século XXI, a gente tem essa reestruturação do Exército, das Forças Armadas no Brasil. O que a gente pode falar dessa reestruturação pela parte do Exército? O que pode ser destacado? Bom, o Exército, ele participou, né, sempre, como eu disse, ao longo do século XX também, de todos os momentos muito importantes do país, e para isso ele vem buscando sempre se transformar, se reinventar, se organizar, capacitar-se para atender ao que o país precisa, né. O Exército vive nesse momento um grande projeto de transformação para que ele seja colocado com suas capacidades à altura da estatura que o Brasil deseja no conceito internacional e às demandas que internamente o país apresenta. O Exército tem hoje os seus programas estratégicos e indutores da transformação. Nós podemos citar o programa de defesa cibernética, um programa de mais alta relevância para o país, que tem, obviamente, o seu emprego dual, na medida em que toda a sociedade está muito assentada sobre a tecnologia da informação, então nós temos que considerar essas ameaças como ameaças nacionais e hoje, criado um comando de defesa cibernética, liderado pelo Exército, tem uma grande atuação em ações que vêm a enfrentar essa ameaça. Um outro programa muito importante para o Exército, indutor também da sua transformação, é o CISFROM, um programa de monitoramento integrado nas fronteiras terrestres, onde o Exército vem, juntamente com todas as outras agências do governo, voltadas para a segurança pública e para a vigilância da fronteira, buscando instalar sistemas de alta tecnologia para contribuir nesse patrulhamento da fronteira e no combate aos ilícitos transnacionais. A Operação Ágata também se conecta com o sistema? Exatamente, a Operação Ágata é uma operação do Ministério da Defesa, que nada mais é do que um momento em que ações são coordenadas a nível das três forças, a nível do Ministério da Defesa, para, na verdade, conduzir ações que são desempenhadas lá na fronteira em caráter permanente, com base na Lei Complementar 136, que confere poder de polícia às Forças Armadas para, numa faixa de até 150 quilômetros da linha de fronteira, exercer o poder de polícia para combater os ilícitos transnacionais. A Operação Ágata surgiu em 2011, sua primeira edição, ela é conduzida, organizada e planejada pelo Estado-Mal Conjunto das Forças Armadas e conta com a participação de 12 ministérios e 20 agências do governo federal. Agora, expandindo um pouco a nossa conversa para o cenário internacional, o Brasil liderou a MINUSTA no Haiti entre 2004 e 2017. Foram 13 anos o Brasil liderando a missão de paz da ONU no Haiti. Quais são os resultados e as experiências que podem ser retiradas desse processo? Bom, para o nosso país, nós sabemos que o maior benefício que o país capitaliza como resultado de uma missão como essa, dessa envergadura, é a projeção internacional que o país ganha no Conselho das Nações, quando ele projeta um poder com as suas Forças Armadas, principalmente numa ação de ajuda humanitária e de estabilização de um país, como é o Haiti, que precisava naquele momento. A ONU, então, naquele momento, buscou do Brasil essa responsabilidade da qual o Brasil não se furtou. O Exército foi empregado lá, juntamente com as outras forças, por todos esses anos. Foi um caso de sucesso e, internamente, para o Exército Brasileiro, foi um avanço enorme em vários campos. Nós tivemos, principalmente, muitos ganhos de experiência na área de logística, uma grande operação de logística, manter essas forças lá, à distância, fora do país. Nós tivemos muitos ganhos nos processos de seleção e preparação das tropas para missões no exterior reais, com emprego de tropa. E também nós tivemos um grande avanço na doutrina, na medida em que as técnicas, táticas e procedimentos utilizados lá nos trouxeram muitas lições aprendidas, que hoje são empregadas dentro do próprio país, com a nossa tropa no apoio à segurança pública. Atualmente, o Brasil participa de outras missões de paz da ONU? No momento, o Brasil está participando apenas em missões individuais. O Brasil participa de oito missões, com 41 militares, fora duas missões que são no Chipre e na Unifil, no Líbano. As outras seis missões são na África e o Brasil emprega nessas missões observadores militares e oficiais de Estado maior, que é o que o Brasil participa hoje, no caso, o Exército Brasileiro, com 41 militares. Agora, voltando um pouquinho na questão da fronteira brasileira com países sul-americanos, a Venezuela vive essa crise humanitária e o fluxo de venezuelanos para o Brasil é enorme, aumentou nos últimos meses. Como é que está sendo a participação do Exército ali, nas operações para receber esses venezuelanos? O Exército possui aquilo que poucas agências, poucos órgãos do governo federal têm, que é a prontidão operacional, a sua capilarização, estar pronto e apto no momento em que ocorre uma desestabilização, como foi ali na fronteira. E ali o Exército estava, foi o primeiro a atuar e hoje o Exército participa lá dentro da operação acolhida, que é justamente o cadastramento, a recepção e a alocação desses refugiados imigrantes nos abrigos de refugiados. Existe para isso hoje uma força tarefa logística constituída por um gabinete interministerial do governo federal, que é liderado pelo Ministério da Defesa e cujo comandante é um general do Exército. Essas ações conduzidas nos abrigos hoje são de infraestrutura, de construção dos abrigos, de prestar segurança aos abrigos, distribuição de alimentos e o apoio de saúde. Uma outra operação mais recente que está ocorrendo é justamente sobre a faixa de fronteira, que no mesmo contexto das ações de faixa de fronteira que eu já mencionei, é uma operação que se chama Operação Controle, conduzida pelo Comando Militar da Amazônia, por meio da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, cujas tropas na fronteira, nos pelotões de fronteira, exercem o patrulhamento das vias, a vigilância dos acessos, de modo que essa imigração seja controlada, cadastrada e canalizada para a Operação Acolhida. Para finalizar, qual é a expectativa do senhor em relação ao desfile cívico-militar de 7 de setembro? Nós esperamos, como todo ano, que o desfile militar tenha uma assistência massiva por parte da população. O Brasil vem vivendo momentos de grande aprendizado na sua história, momentos importantes, de grande inflexão na nossa mentalidade patriota e de amor ao Brasil. E nada melhor do que um momento como esse, para que haja uma reflexão na nossa história, desde o momento em que o Brasil se consolidou como país independente, e para o nosso futuro, projetarmos o que queremos ser como uma grande nação da envergadura que o Brasil tem. Então, nós esperamos realmente que no desfile cívico-militar, a população tenha a oportunidade de refletir sobre esses valores tão caros para nós, como patriotismo, amor ao Brasil, nacionalismo, compromisso com o futuro da nação. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto